Uma carreta com placas de Recife tombou nesta segunda-feira na BR-116, próximo ao trevo de Divino. Ambulâncias de Divino e bombeiros de Manhã Sul foram acionados para resgatar a vítima que estava presa. Olha só! A vítima estava presa aí, né? Olha lá como é que ficou lá, Manier. Estado da carreta. Foi constatado que o motorista José Carlos da Silva Martins, de 33 anos, não resistiu e morreu depois de capotar o veículo. A carreta carregada com argila seguia da cidade mineira de Conquista para Jacareí, em São Paulo. A cabine do veículo ficou totalmente destruída, como a gente percebe ali, né? É... que triste, né? Que triste.